Eu não acreditei Volte amor, volte uma noite pelo menos Dê mais uma chance a quem te ama Depois de ter um sonho nos meus braços Eu possa convencer-te a ficar Volte amor, volte uma noite pelo menos Dê mais uma chance a quem te ama Depois de ter um sonho nos meus braços Eu possa convencer-te a ficar Há muito tempo Eu guardo na memória Não esqueço aquela hora Que você me disse adeus Volte amor, volte uma noite pelo menos Dê mais uma chance a quem te ama Depois de ter um sonho nos meus braços Eu possa convencer-te a ficar Volte amor, volte uma noite pelo menos Dê mais uma chance a quem te ama Depois de ter um sonho nos meus braços Eu possa convencer-te a ficar Eu possa convencer-te a ficar Eu possa convencer-te a ficar